Novo jogo, modo treinamento, modo campanha. Modo campanha onde você pode mostrar que realmente sabe cuidar de um zoológico. Mano, beleza. Vamos no modo campanha. Campanha original, campanha da América do Sul, campanha da Austriália. Essa campanha é focada em cuidar dos animais australianos. Ah, cuidar dos animais sul-americanos. Um cenário das campanhas originais de 2013 levaram você a uma viagem ao redor do mundo para que se torne um renomado jogador de Zoltikon. Como aqui no canal, na campanha original mesmo. Gostaria de jogar no tutorial primeiro? Este tutorial ensina os contores básicos, além de como construir no seu zoológico e manter seus animais visitantes e felizes. Vamos jogar não no modo tutorial, senão a gente vai demorar muito. Vamos direto para o modo campanha e lá nós. E no nido. Vamos carregando aqui. Tome cuidado para não superlotar os seus recintos. Para não superlotar os seus recintos. É um jogo interessante. Eu tinha jogado a demo com a Viadito. É muito legal. Eu joguei no lançamento a demo. Faz um tempo já. Faz muito tempo. Faz tempo já. Começo no ano passado. Então em 2017? É, faz um tempão. Mas é um jogo interessante, legal. Eu curto. Eu vou trazer para vocês aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Carregando ainda. O negócio está rápido. Fazendo uma campanha publicitária é uma ótima maneira de aumentar o número de visitantes. Experimente banhar os elefantes, rinocerontos, ursos e hipopótamos usando a interação de mangueiras. Eu tinha visto isso daí também. Você pode, tipo, mexer com os animais de diferentes formas. Tem a mangueira que você pode usar. Parece que você pode trazer alimentos para ele, né? Frutos, tal, para o rinoceronte e para outros animais. Para o rinoceronte em específico, entendeu? Para o rinoceronte, para o elefante e tal. E nós estamos aqui. Estilo SimCity. Todos começam em algum lugar. Abrir menu principal do zoológico. Animais, preços dos ingressos. Os preços estão normais. Ah, então a gente que literalmente a gente controla um zoológico, né? Alpacas, aqui são o menu dos animais. Aqui para a gente ter esse, a gente precisa de 20 estrelas. A gente tem 4 no momento. O número de estrelas eles vão aumentando com relação ao número de pessoas que vai gostando do parque, entendeu? Vai gostando de utilizar do parque. E tal. Eita, caramba. Tá voltando o negócio aqui. Acabei de comer. Vamos lá. Dá para a gente movimentar com isso daqui. Não. Assim não. A visão do Ticom é construir o zoológico. Mas o zoológico a gente já não está construído. Espera aí. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem poucos animais, né? Temos poucos animais. Recinto. Alpino. Deserto australiano. Floresta temperada. Prado. 1.200. A gente tem bastante dinheiro até. Vou colocar aqui. Eu sei que eles se conectam. A gente coloca... As partes se conectam, né? Posicionar a atração. Bom, inicialmente a gente precisa colocar alguma coisa aqui, né? Por favor, selecione uma atração para conectar. Os visitantes não conseguem chegar à atração. Ah, eu tenho que conectar a uma atração. Entendi. Beleza. Beleza. Caminhos, decoração, concessão. Vamos colocar aqui comida e bebida. Montar aqui. Posicionar. A gente vai pedir agora um lugar para eu conectar, né? Conectar aqui. Lachonete. Vou colocar mais para cá. É tipo o Sin City. The Simmons, né? Lembra bastante The Simmons. Um pouco, né? Na verdade. Não muito. Um pouquinho só. Bom, beleza. Deixa eu... Quero ir para cá, na verdade. O que a gente acabou de fazer. Aqui. Tem alguma coisa aqui, ó? A gente acabou de abrir esse recinto. Não tem nada ainda. Animais no recinto. Nesse recinto que eu fiz aqui, que animais podem vir? Seis mil, nível 3. Tá descendo, ó. Ó lá. Prado pequeno. Ítens de recinto. Tratamento dos animais. Construa estação. Comendor de capim. Carne. Tem algum tipo de menu que a gente possa ver? Não. Ele tá pulando ali. Deve estar feliz. Comendor de capim e folhas. É. Isso daqui eu acho que não é muito favorável para ele, não. Vender. Espera aí que a gente tem que ir. Comendor de vegetais. O brinquedo nesse resíduo não pode ser editado enquanto o animal estiver nele. Ah, animalzinho. Sai daí, mano. Namorazinha. Por favor. Vai lá, meu queridinho. Isso, garoto. Vou pôr isso aqui. Oxente. Acho que não funciona assim que funciona. O que é que dá? O que seria isso? Ah, tá. Tá. Vou ver, personalizar. Não, isso não tem nada a ver. É item de interação mesmo, aprimoramentos. Aprimoramento, abrigo, brinquedos de corda, criatividade, LT. LT é o que a gente vê. Ah, tá. Saquei. Qual animal que tá aqui dentro mesmo? Vamos ver animais. Esse é um. É a Mandy. Ela é uma o quê? Felicidade dos animais. Ela tá diminuindo. Felicidade do habitat. Necessidade social. Precisa de outros animais. É uma alpaca suri. Alpaca. Alpaca suri. Vou pegar esse. Tá. Eu macho uma fêmea. Você desbloqueou o nível 5. Fechou, meu queridinho. É uma alpaca, galera. Uma alpaca. Alpaca, alpaca. Itens do recinto. Aprimoramento. Tá. Tá. Construir aqui. Mas eu quero pra alpacas. Opa, esse daqui é interessante pra eles. Pinoceronte. Pra alpacas em nível 2. Aqui, nível 3. Um por este. Abrigo túnel de folhas. Demora um pouco pra fazer. Bom, beleza. Aqui a gente já pegou. Vamos construir aprimoramento mais. Aqui, ó. Pesquisar brinquedos de aprimoramento de briga de folhas. Pesquisa concluída. Agora você pode colocar itens de abrigo do túnel de folhas. Ah, tá. Ele tava pesquisando ainda. De novo. Aí. O que mais que a gente pode pôr? Interação. Construir interação. É... Pra alpacas é de boas. Vamos pôr... Esse daqui não, né? Vamos pôr esse daqui mesmo. A gente tá nível 5, mano. A gente tá ficando poderoso. Ó, alimentar animal. Pegar comida. Vamos pegar... Pode ser. Vem, meu queridinho. Ah, oferecer comida. Não dá. Ah, tá vindo. Ah, demora um pouco. Tá ligado. E aí, meu queridinho. Pega aqui, ó. Eu gosto de jogo, assim, com interação. Sabe, construção. Progresso. Opa! Querida. Vou pegar pra você isso daqui, ó. Você acha interessante? Você acha interessante? Opa, garoto. Garoto. Nois. Ah, ela curtiu. Até vazou. Vou ter curtido tanto, até vazou. Vamos continuar construindo zoológico. Agora vamos fazer um recinto top. Não, eu quero... Ursos, tigres... Cangurus, ursos, ursos, liamas, alpacas, rinoceronte, leões, tílopes, girafas e hipopótamos. Vamos pôr de novo. De prado de novo, mano. Que a gente acabou de fazer de prado. Rinoceronte e leões. Vamos fazer isso daqui. Savana. Savana pequena, savana média e savana grande. Vamos fazer isso daqui. Ah, eles estão... Tem que pesquisar. Ah, tá, mano. A gente gasta dinheiro pra uma maioria das coisas. Tem que pesquisar. Isso daqui é nível 9. Vamos fazer uma pequena mesmo. Vamos adicionar aqui. Aí. Vamos conectar com este daqui. Não, lá no fundo eu não vou conectar porque eu quero pôr coisa aqui no meio ainda. Vamos pôr outras coisas aqui, ó. Decoração. Estátua. Ah, isso daqui diminui 4 em rendimento. Aumenta 100 pontos. Mostra até o diagnóstico aqui. Vamos colocar este daqui. Vamos pôr aqui mesmo. Aí. Cadê que tá com aqui? Tá fechado, mano. Agora vamos ver aqui. Primeiro que a gente vai pôr aqui dentro. Nesse grande recinto aqui. Animais. Isso daqui é a savana. Isso daqui é a savana. Vamos adotar. Peraí, vamos ver isso daqui. Animais doados. Acho que isso daqui é pra gente ir na parte digital do jogo online, né? Digital é boa. Seu zoológico recebeu o prêmio de alegria dos visitantes. Não ter animais doados. Bom, vou voltar. Adotar novo animal. Alpaca não, né? A gente precisa de... Aqui é a savana. A gente precisa de um leão. Vamos pôr um leão aqui. Jaguar. Savana. Vamos pôr leão. Leão asiático. Não gosta da savana. Esse curte savana. Daqui também curte. Leão. Singale. Alguma coisa. Isso daqui a gente tem que pesquisar primeiro. Isso daqui também. Vamos pesquisar os dois. E a gente precisa atingir nota 9. Esse asiático aqui não curte muito a savana. Ah, é um por vez. É um primeiro esse. É um por vez, galera. Isso aqui já podia fazer mais de um. Mais. Não. Pesquisa iniciada. Adoção de animais. Leão dos atlas. Leão do atlas. Oxi. Vou guardar. Tá quase. Pronto. Vamos pôr. Meu Deus. 65 mil. Nem dinheiro por isso eu tenho. 20 mil. 20 mil. Hum. Elia. Vamos pôr esse. Adotar. Os bichos são... Eles são bem caros. A gente tem 6 mil só. O rendimento tá bem devagar. Na verdade o rendimento tá diminuindo. Tá diminuindo na verdade. Por que será que tá diminuindo tanto? Por um íntegro. Porque a gente precisa por um íntegro de qualquer jeito. A gente não pode deixar sem nada. E precisa de interação. Leões. Comendor de carne. Moramento. Escrever para o moramento. Abrigos. Hum. Nossa. É muito ruim aqui pôr leões. Eu quero nível máximo, cara. Leões. Esse daqui. Leões. Ah, esse daqui mesmo. Vou pôr mais um. Interação. Ver se a gente consegue. Deve ser meio difícil interagir com leões. Mas beleza. Aham. Você desbloqueou. Opa. Aqui ó. Das pitão. Deve ser legal. Depois a gente vê. Vamos ver primeiro isso daqui. Eu tô achando. Tô achando um pouco perturbador. Opa. A gente já tá aqui. Vamos dar uma olhada. Restaurante. Essas coisas. Preço. Tá no preço normal. Conectar. Mover. Personalizar. Consertar por quê? Consertar. Tem desafios aqui. A girafa solitária. Onde é que tá essa girafa solitária? A gente tem que colocar mais alguém com ela. Onde que tem girafa? Girafa. Onde que tá você? Ela deve tá por aqui. Acertei? Tá aqui. Tá solitária mesmo. Chegamos. Vou te ajudar, minha querida. Ah. Animais. Deixa eu ver se eu consigo, né? Porque aqui, pelo que eu vi... Só tá diminuindo. Girafa. A gente só tem uma. A gente só tem uma. Treze mil. Sete mil. Sete mil. Sete mil. Nove mil. Puts. Não dá. Não vai dar, minha queridinha. Engraçado que o dinheiro tá acabando só. Ele só tá diminuindo. Só isso que eu queria entender. A gente precisa retirar o cocô. Opa, cocô. Pronto. Vamos colocar alguma coisa nesse recinto, meu. Que tá muito... Tá apagado. Itens do recinto. Girafas. Já é. Interação. Aqui. A gente tem tempo ainda. Vamos tentar interagir com ela um pouco. Ela tá meio triste. Ela tá sozinha, na verdade, né? Serve o quê também, Gabriel? Vou pegar uma bananinha. Cidade dos animais. Fome não tem mais. E, ó. Viu? Deve ter mevido. Mevido, é boa. Me visto. Aqui, ó. Isso. Vem, garota. Garoto, vem. Tiazinha. Essa lingona aí. Aqui, ó. Pode pegar. Jesus. Vou pegar mais uma. Vou pegar essa daqui. Vem cá. Meu Deus do céu. Ah, gotosa. Vamos. É... Notificação. Pesquisa concluída. Nova espécie de animal pronta para adoção. Leão dos atletas. Por favor, recebam com carinho o rolo e o macho leão dos atlas que acabamos de adotar. Vocês podem visitá-lo no recinto, se é na pequena. Vamos ver um negócio aqui, peraí. Primeiro, vamos ver uma coisa aqui. Menu principal, repetir, salvar o zoológico, enviar, personalizar o jogador, álbuns. Não. É... Preço dos ingressos. Deixar um preço baixo. Publicidade. Preço, iniciar pesquisa. A gente tem que fazer a publicidade do lugar. Isso que a gente faltou. Nisso que a gente pecou. Eu não fiz isso. A gente tem que divulgar o lugar. Tem pouca gente. Por isso que a gente tá perdendo dinheiro. Bastante. O número de pessoas também não tá alto. Tá baixo. Tá baixo. Vamos esperar aqui mesmo. Falta pouquinho. Internet, TV, viral. Pra ficar viral tem que ter nível 20. 100 reais aqui, parece. Impresso. Ah, ele... O que aconteceu? Ele não terminou. Demonstrativo de financeiro. Opa, ganhamos 464 reais. Deu pra ver ali. Só que ainda assim tá acabando. Tá caindo bastante, na verdade. Bem rápido. Mano, o que a gente faz? Olha os elefantes. Pesquisa. Concluiu. Baixa intensidade. Não, mano. Eu quero... Não tem dinheiro. Meu Deus. Ah, não. A gente já escolheu. Não tem dinheiro suficiente. Peraí. A gente tá fazendo a divulgação. Animais. Alpacas. A gente tem dois. Aqui só dá pra mostrar o número que a gente tem. Ah, mano. O dinheiro tá indo embora. Vamos ver o que acontece com o dinheiro zero. Zero. Isso aqui vai ficar negativado. Editar recinto. Mano, não dá pra editar recinto. Não tem dinheiro, garotinho. Tem setecentas pessoas aqui. Vamos tacar água nos elefantes. Lá vai. Nossa, garotinho. Contaria que é de mestre. Vem cá. Ah, você gosta de água então, garotinho? Ah, moleque da hora. Vem aqui, meu queridinho. Conta de água vai lascar. Mas beleza. A gente é ruim. Nossa. Que delícia, hein? Delícia, hein? Nossa, hein? Tá todo sequinho, mano. Vamos molhar, vamos molhar. Ô, garotão. Cadê seu amiguinho? Você já foi. Agora eu quero seu amiguinho. Vai lá, seu amiguinho agora. Nossa, jogou ruim mim. O outro garotão ali. Cadê? A vara animal. Tem também uns elefantinhos. Vamos pegar um pequenininho. Aqui, ó. Ah, mano. É difícil mirar. Isso aqui não dá pra mirar, não. Mocro picado. A câmera. Você tem que mexer. Você mexe com a câmera com o negócio. Pra que ela fica voltando pro meio. Mó difícil. E agora, é o grandão que vai vir. É o grandão? É o grandão. Não, não é não. Quero o pequenininho. Meio grandão de novo. Chilzão, já lavei você, menino. Vai, Chilzão. Orelha na cabeça. Aê, meu querido. Tá pronto também, cara. Já tá pronto pra dar um rolê. Nós. Ainda estamos sem grana. A vida não tá fácil. Peraí, vamos ver o que a gente faz. É que, ó. Preços do ingresso. Se a gente colocar alto, fica difícil. Mas quanto do alto que é? Demonstrativo financeiro. Custo por minuto. De 471. Os animais e tal e tal. Fluxo de caixa. Banheiros. Banheiro? Caraca, a gente não tem banheiro. Capacidade zoológica. Rentabilidade. Tá caindo bastante. Caiu bastante, na verdade. Não está caindo. Caiu já. Dá pra falar com alguém? Dá pra você gastar dinheiro aqui? Dá pra vocês gastarem dinheiro, mano? Na moral. Na moral, na moral. Faz isso pra mim, por favor. Na moral. Tem quem aqui? É girato. Vamos ver o que mais tem aqui nesse zoológico. Opa. Aqui. Mas aqui não tem nada fechado, então provavelmente não tem animal. Tem os pássaros. Decoração apenas. Barraca de refrigerante. E aqui? Prado pequeno. Ah, os animais que eu pus. Aqui. Temos. O leão. Ele não está muito bem, logicamente, porque ele está sozinho. Ah, a gente tem poucos animais. Temos animais, só que eu coloquei. E aqui? Centro de cuidadores. Sua campanha de publicidade ultra intensidade impresso. Não sei o que aconteceu ali. Peraí. Publicidade. Bom. Acho que fez a propaganda aí. Vamos ver se fez, né? Que isso. Funcionários. Melhorar. Consertar. Conectar. Aqui pra... Opa. Contratar-me funcionários. Na verdade não temos funcionários, né? Gary. Trezentos contos. Cuscadores ajudam a tratar dos seus animais e reabastecendo comedouros e tals. Só que a gente precisa de grana. Tem novecentas pessoas no lugar. E não... Ninguém gasta. Mano, ninguém gasta, tio. Cara, tem tanto lugar pra você comer. Como é que eu faço, mano? Como é que ela traz essas pessoas pra cá? Isso. E isso. Conectar ajuda, né? Eles a ficarem mais próximos. Cadê a entrada? Beleza. Esta é a entrada. Creio eu. Interagir. Até que eu tô me perdendo até na movimentação. Interagimos? Os zoológicos em si tem poucos animais. Banheiros. Peraí, mano. Vamos pensar aqui um pouco. Deixa eu ver. Vamos ver o que a gente pode fazer. Peraí, que a gente tem que ir de... Precisa de dinheiro. Precisamos de dinheiro. Não tenho o que fazer. Ainda há animais nesse recinto. Bom, eu vou esperar o seu... Beleza. O que a gente pode fazer com o animal aqui dentro? A gente tá recinto. Animais. Peraí, mais. É... Selecionar animal. Doar. Dá pra vender? Dá. Vamos remover o animal necessário. Droga. Não é, o que eu tinha que fazer, mano? Eu precisava de dinheiro. Eu precisava colocar banheiro. Coisa do tipo. Ah! O animal atingiu o nível 15. Ele poderá ser solto na natureza. Se você quiser. Ah, mano. A gente solta isso aqui. Podia ter feito... O... O... Tutorial. Mas é um jogo muito bom, viu? Gostei. Interessante. Tem bastante... Modo de você interagir. Você literalmente faz um parque de... Né? Um parque zoológico, né? E tem que cuidar dos animais. E você... Você vai... Administrar ele, né? Até tem a publicidade. Você faz na TV. Você pode escolher se você faz na TV. Vê jornal. Vê internet. Você pode tornar o... Seu parque viral. Mano, interessante pra caramba. Muito bom. Só quero ver o que vai acontecer depois desse loading aí. Porque eu não entendi ainda. Provavelmente a gente não teve sucesso no parque que a gente construiu. Provavelmente, né? Como a gente começou... A gente começou só com a girafa. Só porque eu coloquei o... A girafa e os elefantes, né? Eu coloquei o... O leão. E as alpacas. Bom, eu como eu falei. Nunca tinha jogado assim pra valer mesmo. Só tinha jogado a demo. Que já tava com todos os animais. Então, eu não sabia muito bem o que tinha que fazer. Aí, foi isso mesmo. Aqui ele tá recomeçando o jogo. Ou provavelmente pra você começar. Quando você já inicia com esse valor aí, ó. O necessário mesmo seria colocar os banheiros e tals, né? Pra colocar... Pra aumentar aqui o negócio do parque. Ó. Hum. Não, eu não quero editar recinto. Ele tá querendo que eu edite o recinto, ó. Construir zoológico. Ó, a gente devia ter colocado isso já de primeira. A gente devia ter feito e pensado em algumas coisas, ó. Zeladoria. Iniciar pesquisa. Centro de reprodução. Devemos ter pensado nessas coisas primeiro, né? Ó, concessão. Diversão. Diversão que as pessoas mais gastam a diversão. Diversão. Aqui, ó. Colocar... Tomar atenção. Conecta. Tratador dos lêmures. Pesquisa. Tem o zelador também, que eu lembro que eu tinha visto. E a gente devia ter contratado também o zelador, não. Funcionários, né? A gente devia ter visto, ó. 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 Despedir, funcionário. Não, ó. Despedir, não. Ó, Lúcio. Várias coisas que a gente devia ter feito, entendeu? Normalmente eu acho melhor a gente construir, assim, da... Deixar uma base no parque, né? Banheiro, essas coisas. Depois, a gente começa, né? Fazer... Colocar os animais. E trazer as atrações. Porque tem coisa aqui que a gente precisava, ó. E não colocamos, a gente não tinha feito. Entendeu? Ó, espaço de personalização. Árvores, lixeiras, bancos. Bancos alpinos. Ó, a gente devia ter feito isso, ó. Mas como eu falei, a gente tava... Eu tô apenas aprendendo, aí, ó. Já tem gente aqui, ó. É nessas que a gente começa a lucrar. Viu? Ah, e é isso aí, galera. Mostrei um pouco só do jogo pra vocês. Pra vocês terem uma noção aqui de como funciona os outros icons. Muito interessante. Curti bastante, né? Com a interação, o modo de você, né? Você tem um personagem no jogo mesmo. Você não só tem a visão aqui panorâmica, né? A visão de tudo. Fica colocando as coisinhas, vendo de longe. Você pode, literalmente, interagir com o que você cria aqui, né? Com os animais que você põe. Como eu mostrei com a girafa, com o elefante. Você pode interagir com os animais que você põe. É muito bom. Eu vou continuar jogando esse jogo aqui. É muito legal. Gameplay, assim, modo história, provavelmente, não sei. Só se vocês quisessem que eu postasse mais algum vídeo relacionado. Mas, muito bacana. Beleza? Eu agradeço a atenção de vocês por ter vindo assistir esse vídeo, né? Obrigado aí. Valeu. Um abraço. Obrigado pela audiência. Tchau. 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 Tchau.